Nós vamos, antes de dar a palavra ao senador Elio José, encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 42, não 7, duas abstenções. Está, portanto, aprovado o nome do senador Romero Juca, indicado pelo PMDB para a segunda vice-presidência da Casa. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os senadores e senadores o voto de confiança, o retorno à vice-presidência, vamos trabalhar em conjunto para que cada vez mais o Senado seja engrandecido. Muito obrigado, senhor presidente.